Fala galera, beleza? Eu sou o Matheus Gás e nós estamos aqui começando mais um vídeo E hoje, mais um vídeo sobre nossos carros aqui no canal Lembrando vocês, vocês estarem lá acompanhando os nossos apoiadores Celiplast, que manda todos os produtos de limpeza aqui pra gente Também tem Raízes e Confecções, que manda as blusas no nosso canal Também Mineiro Autopeças, que ajuda demais em todos os projetos aqui no nosso canal Lembrando também, Mineiro Autopeças agora também tem canal no YouTube Então você entra lá no canal do Mineiro Autopeças O canal é Mineiro Autopeças Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo Então você pode clicar lá e estar assistindo também o canal do Mineiro Autopeças Já fiz várias participações lá no canal do Mineiro Autopeças Quando eu estive lá em São Paulo, breve nós vamos estar voltando lá de novo Pra estar fazendo mais gravações com Mineiro E também mais conteúdos pra vocês lá no Ferro Velho do Mineiro Autopeças Tá beleza? Precisou de peça? Mineiro Autopeças Então pessoal, hoje nós vamos estar iniciando o nosso vídeo aqui Sentado aqui no pneu do nosso Fusca 85 Pra quem não conhece, tá? É um Fusquinha que nós estamos fazendo aqui na nossa garagem Estamos fazendo ele do zero, tá? Agora só estamos esperando ele ir pra parte da lanternagem Quem perguntar aí... Bom, Matheus, por que o Fusca não foi até agora? Eu já fiz no vídeo aí mostrando O Lanterneiro tá sem vaga lá ainda, tá? Então por enquanto o carro tá esperando aqui Até ele ir lá pra lanternagem, tá? O que eu vou falar com vocês hoje É uma notícia que vai ser legal e ruim ao mesmo tempo, né? Algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar Outras pessoas não vão gostar, mas vão gostar também, tá? Que é a troca do nosso carro O Cadete foi embora, pessoal Muitas pessoas podem falar Pô, Matheus, mas era o Cadete, você gostava do carro? Tava tentando comprar o carro há muito tempo já Você conseguiu, fez o carro Fez bastante coisa Você não me deu outra peça Conseguiu peça pro carro Você viajou pra São Paulo pra conseguir peça Também consegui É um carro muito difícil de achar peça Por ser o modelo GS, né? E o que eu fiz? Eu peguei e fiz uma troca nele, né? É uma troca de um carro que eu já tava procurando Pra quem não sabe, nós temos um grupo no WhatsApp Lá do nosso canal E nesse grupo participam vários membros inscritos do nosso canal E eu não contei pra ninguém ainda Ninguém sabe Só vão saber a partir desse vídeo Que o carro foi vendido Que o carro foi vendido, o pessoal já sabe Mas o pessoal não sabe qual é o meu carro novo E vocês não vão saber também nesse vídeo Vocês vão saber no próximo vídeo Que é o vídeo do carro novo Esse vídeo aqui eu vou mostrar com vocês Que nós vendemos o Cadete Vou mostrar um pouquinho dos momentos Melhores momentos com ele aqui também Na nossa garagem Que eu acredito que vocês vão gostar bastante Então foi um carro que passou bem aqui na garagem Nós fizemos bastante coisa E teve a hora agora de trocar de carro Nós decidimos trocar o carro Pelo um carro de nível mais baixo De valor mais baixo também Eu acredito que vocês Vão começar já a adivinhar Eu vou dar umas dicas aqui E acredito que a galera vai Curtir um pouquinho também Primeira dica lá vai Eu não saí da linha GM Eu continuo na linha GM E o carro agora é 1999 E o que vocês acham? O Cadete era 90 E esse agora é nove anos mais novo Do que o Cadete Que carro vocês acham que é? Então pessoal Nós fizemos uma troca E pegamos uma volta também nessa troca Porque é um carro de nível mais baixo E nós vamos dar uma levantada nele também O carro está precisando de um levante Está precisando de fazer algumas coisinhas Até que a pintura dele não está feia Mas ele precisa fazer Outras manutenções Além de ser a pintura Pneus Parte de motorização Vai ter que fazer A parte da marcha Não está passando marchas Direito A marcha ré não está entrando Isso é o carro novo já Entre outras coisas A gente tem que fazer no carro E ele é quatro portas Já vou dando mais uma dica Para vocês O que vocês acham que carro aqui é Então pessoal Nesse vídeo Vocês vão ver Os melhores momentos aí Com o nosso Cadete Na ida e embora dele E eu espero que vocês gostem Porque foi um carro Que passou um ano Aqui no nosso canal Nós tiramos ele lá do galpão Já tem dois anos Mas ele passou um ano Aqui no nosso canal Beleza pessoal Então vamos assistir Toda a trajetória do Cadete Aqui no nosso canal É um Cadete GS 2.0 A Alcon Ano de 1990 Ele está Nos padrões originais Mas está precisando Da reforma Tá pessoal Está aí Está faltando A outra parte da poilana De baixo Que está guardada Dentro da mala Está faltando Essa parte aqui de cima A pintura da porta Está muito amarelada Saiu aqui o verniz Está vendo Está descascando o verniz Tem que dar uma deixada Para ver se sai O resto Aqui tem que Prender direito Vou E aqui está o forno de porta Está meio soltinho Aqui embaixo Depois eu vou ter que Prender E limpar isso aqui Tudinho Direitinho Para ver se fica Padrão Que dizem ser muito Confortáveis São bancos Muito caros E eu vou te falar A primeira vez Que eu sento em um Dirigindo E o banco É tudo isso Que o pessoal Fala mesmo A bateria dele Está dando Uma descarregada Descarregada não O negativo dele Está Se ele pegar Show Mas ele vai pegar não Porque ontem Ele não pegou Vamos ver Pegou Show Se pegou Show Depois tem que dar uma olhada Entendeu Essa parte elétrica dele Mas ele pegou Só pegou Porque é um vídeo Para vocês Galera Entendeu E o GS O GS ganha E arrancado o GS ganha E arrancado o GS ganha O carro da Rocau Está fumando O que é a sua sensação Em ganhar hoje Hoje eu tenho motora Agora sim 2.0 É isso aí Carrinho do Rafael Super Cara Eu fiz o freio dele agora Pelo menos agora Ele consegue parar Não não Ele acaba Eu acabo perdendo um pouquinho Na Na arrancada Obrigado tá pessoal Mas o O torque do meu carro É um espetáculo Cara Esse carro aqui é muito bom De torque Eu Eu curto demais Esse carro É um dos carros Que eu ainda estou pensando Se vou vender ou não Mas infelizmente Se entrar outro carro Na minha cabeça E eu Quiser trocar Eu não tenho condição De ficar com dois carros Então eu vou ter que vender um E ficar com o outro Esse banco é muito bonito Que ele é cinza Cara Esse banco limpo Vai ficar lindo Vamos Trabalhar um pouquinho Nele aí Sujeira Tem que limpar Lá de cá Mesma coisa Os podrezinhos Tem uns cacos de vidro Aí desse vidro traseiro Que quebrou uma vez Ah GNV Eu vou Depois dar uma limpada Aqui dentro O som Olha essa gatarada De fio Que tá o som aí Cara Eu vou ter que dar Uma ajeitada Nisso aí O canal também Como eu falo Nos meus vídeos Aqui Eu tô mostrando O que eu estou fazendo No meu carro Tá Então Ah Matheus Não é desse jeito Então pessoal É o que eu acabei de falar Tô fazendo no meu carro Assim Tá Eu Talvez seja O jeito errado Sim Tá Mas É o que eu posso fazer E o que eu tô fazendo No meu carro Entendeu Passa Cantinho Aqui também Então pessoal Dei uma limpezinha Aqui dentro Como vocês podem ver Caraca Olha isso aqui Tem que fazer isso aí Cara Olha aí Vou limpar No fundo Aqui também Passei o aspirador Aqui dentro Depois vou passar Um produto bom Nessa lateral Aqui pra dar Uma limpada Nisso aí E é mais ou menos Isso Basicamente isso Aqui Passei um silicone Aqui no painel Agora Só pra dar Um Um realce Zinha mais Que Tava muito sujo Então galera Olha o resultado Como é que ficou aí Porta O chão Ainda não fiz Tá Os bancos Por que tava Antes Pro que tá Agora Tem muita diferença Tá O banco traseiro Também fiz Não sei se pela câmera Vocês vão ver Tanta diferença Assim Mas Pessoalmente Você vai ver Que mudou Bastante Eu vim aqui Ver essas rodas Ele quer vender O carro todo Mas também Vende separado As peças O problema Que o carro Que tá aqui De dois anos E ele tem que tirar A roda Que tá lá Do lado de lá E aí Como é que eu faço Tem que manobrar Ele aqui Dá um jeito Roda do lado de cá Deixa eu tentar Dar uma olhada Essa do lado de cá Não tem A que eu quero Então Essa aqui Eu não vou mexer Tem a Lá da frente Essa aqui É lá que vai tá complicado Olha isso Cara Olha aí Vai Matheus Vai Matheus Que canto Arruma Mas porcaria Pra tu mexer Deu trabalho Pra tirar essas rodas Mas é isso aí Tamo Tamo aqui no Meier Ainda Daqui a gente A pegar ali Amarela Segui direto pra casa Botei um GPS Zinho aqui Vamos seguir Chegamos lá na garagem A gente Tinha conversa melhor Cara Então agora eu vou Estar indo lá na oficina Da Adriana Pra tá montando Esse amortizador aí Porque os meus Estão lá Tá Então Vou pra Alagoa Lá não dá pra filmar Aqui Pra lixar ela aí Dá um trabalho nela Bem top Os quatro já tão desmontado Galera Aqui Tá fazendo um step Lá dentro agora Vou mostrar Vocês O que que teve que fazer Lá com o step Que a roda de ferro Tá muito podre Como eu tinha falado Com vocês Ela vai ser pintada mesmo Lá de cá Mesma coisa Só jogar o O produto Aí Passando assim devagar Só pra dar uma Só pra dar uma Um cheirinho na roda A gente espera dar uma secada Pra não escorrer também Isso aqui é só pra preencher os defeitos Aqui é igual Mesma coisa Vou fazer Tem essa fita aqui Vou começar A isolar Aqui Aonde É exatamente A faixa Do GS Que é colando Com a lanterna Tá Então lanterna em cima Lanterna embaixo Vincozinho aqui A gente faz do lado Até o outro Isso aqui eu ainda vou prender Aqui direitinho Pra não virar Pra cair E agarrar na tinta Tá As rodas já dei pra mim Todas Vocês viram Esperar secar um pouquinho Eu esqueci de comprar tinta Gera pintar a roda Já liguei pra lá Pra manter a arco de condição Ver se eles conseguem mandar pra mim Tá Agora eu vou meter o primer aí Depois a tinta Eu joguei um pouquinho De primer aí Tá Esperar secar um pouquinho Dar uma segunda mão de primer Vim lixando Depois Aplicar a tinta Tá Prime é um negócio Bem interessante Eu ia dar direto Mas vou jogar o primerzinho Que é melhor Comecei a dar a tinta aí Como eu falei pessoal Eu não vou dar a tinta direto É um pouquinho Esperar secar Um pouquinho Esperar secar Senão ela vai Se você dar tudo de uma vez Só ela vai escorrer Depois ela irruga Fica horrível Então um pouquinho Espera Um pouquinho Espera Sem pressa nenhuma Olha como ficou Vou começar agora A tirar os papéis Que eu vou botar Esse jornal aqui embaixo Que eu vou passar Alguma tinta nessa Do para-choque Aqui também logo Tá tudo arranhado Olha como ficou aí Depois de pintar Tá sujo ainda né Tudo sujo Isso aqui Ó Horrível Mas olha a diferença aí Essa é a faixa Que tem original No cadete É essa Né Agora eu vou trocar as rodas Essas eu vou vender Dei uma lavada agora Fiz a pintura aqui embaixo Também ó Passei uma tinta aqui Nessa área aqui E essa área aqui Vai ficar pretinho também Tava tudo arranhado Tá vendo E Essa área aqui Vocês podem ver Que eu botei no vinco certinho Ó Aqui E aqui também De certinho Isolei essa parte aqui Aqui agora Vou esperar secar Vou passar um pretinho aqui Um pretinho Nessa parte aqui também Vai ficar bem top Então é isso aí pessoal Vocês viram um pouquinho Da trajetória do cadete Aqui no nosso canal Desde quando ele foi resgatado Até os últimos dias Que ele passou Aqui na nossa garagem Então Eu queria saber A minha opinião de vocês aí O que vocês acharam De ter vendido o carro Né Eu já tinha conversado com vocês Um tempo atrás Sobre isso Que eu ia ter que vender ele Queria comprar um carro Mais barato Mais econômico Tá Talvez eu partiria Pra 1.0 Aí vai mais uma dica Com vocês E a nossa Aida de NGM Tá E o carro tem 4 portas Então Vamos ver se vocês Conseguem adivinhar Aí Nos comentários do vídeo Tá beleza pessoal Então espero que vocês Tenham gostado desse vídeo No próximo vídeo Em breve vocês vão ver Nosso novo carro E os nossos novos projetos Que vão começar aqui No nosso canal Beleza pessoal Então espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Já vai deixando teu like Grande abraço Tchau tchau E até o próximo vídeo